O Bienal, a gente tem que falar com professores, que é o público que eu acho mais adequado que está no seu ambiente, né? E aí, o que você está achando do evento, cara? Eu estou gostando demais e, na verdade, eu estou muito emocionado porque essa é a primeira Bienal, né? A Bienal que, para mim, é a Bienal depois desse momento do isolamento e tudo mais. E não só esse isolamento, que fazia anos que eu não vim aqui, então são várias memórias infantis. A Bienal também é isso, né? Lugar também de memória, né? Das crianças, dos estudantes, que crescem também. E eu estou revisitando essas lembranças de quando eu vim aqui com meus amigos, quando a gente era estudante. Então está sendo bom demais. E o Ivo, galera, ele é professor de História. Eu tenho um carinho especial por essa disciplina e por quanto ela foi importante na minha formação como ser humano, né, cara? E esse momento, assim, tão difícil que a gente passou recente, eu acho que estar, assim, num lugar onde tem um monte de livros, conhecimento sendo produzido e tal, para a gente é um lugar especial e é um momento importante, gente, valorizar isso, né? Com certeza, com certeza. Então você tem um ambiente, né? E esse ambiente, ele contagia. Um ambiente contagia, né? Um ambiente de ter contato com o livro, ter contato com as obras, ter contato com os autores, ter contato com os influencers, que tem um papel fundamental, eu acho, no... Não tenho dúvidas no papel dos booktubers e influencers dos canais de literatura, nessa nova geração que está chegando com força, né, lendo, tem um papel fundamental. Então, ter contato, estar em presença é contagiante e só ajuda, né, nesse movimento por mais leitura, com certeza. Então, olha só, dá uma dica para a gente aí, para a nossa audiência, né, de algum livro aí que você acha, assim, Pô, esse livro aí não pode faltar na sua instante. Não precisa ser de história, não, mas se for de história, é muito bom. Nossa, que desafio, hein? Eu vou recomendar, então, aproveitando a presença dele aqui na Bienal, o livro do Simas, e é um livro incrível, que o Simas também é um historiador, né, não somente isso, e eu acho incrível, porque uma das coisas que mais me chamou a atenção na Faculdade de História é a gente não ter ido para a rua. Eu não fui para a rua, eu fui para a rua na Geografia, que eu também fiz Geografia, para a história, e eu falava com o professor meu, professor, vamos para a rua, ele falou, na rua, esse negócio de rua é lá com a Geografia. E aí, o livro do Simas é o historiador nas ruas, e pensando com a rua, nas ruas com a rua. Então, eu acho que é uma recomendação fundamental, e aproveitar a presença dele aqui também na Bienal. Obrigado, cara, obrigado pela sua participação aqui. A gente precisava ter um professor aqui, representando a classe nesse vídeo da gente aí. Eu agradeço demais e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Valeu, querido. Obrigado.